olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia tá é um ponto bem fácil e econômico ok então esse ponto ele é múltiplo de 4 mais um então primeiramente eu faço quatro mais quatro mais quatro e assim por diante no final eu acrescento mais uma correntinha extra ok então aqui a primeira carreira eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo para cada correntinha ok bom a segunda carreira vou fazer uma correntinha ou virar tá aqui eu fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo ok uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas vou pular um aqui no seguinte um ponto baixo ok agora eu vou fazer assim ó aqui por trás vou vir aqui nesse ponto que eu deixei ok vou introduzir a minha agulha dessa forma vou pegar uma laçadinha aqui e fazer um ponto baixíssimo ok uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo ok então aqui ó no seguinte um ponto baixo agora eu vou repetir as argolinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo agora eu viro minha agulha aqui assim por trás ouvir aqui nesse ponto que eu deixei de fazer ok ok aqui pega uma laçadinha aqui e puxa fazendo um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo e aqui eu termino tá para começar novamente aqui no seguinte passo um ponto baixo e faço novamente as duas argolinhas eu estão aqui eu fiz até o último cinco pontos e passo de carreira então agora a próxima carreira terceira carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui tá a primeira argolinha então o que eu vou fazer o pegar assim ó dessa forma não assim pela frente tá assim por trás o último lançadinha e passa um ponto baixo tá dentro desse elo mais um ponto baixo então novamente o primeiro eu pego assim por trás faça um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo vou repetir mais uma vez só por trás de trás para frente faça um ponto baixo novamente mais um ponto baixo de trás pra frente um ponto baixo e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo ok é muito muito fácil de fazer tá então é o seguinte aqui se você quiser ficar maior ainda é só aumentar as correntinhas tá então por exemplo que é uma tira bem larga aqui para render mais ainda né então você pode fazer 15 correntinhas 20 correntinhas quer dizer você decide tá o procedimento é o mesmo você vai fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui tá então aqui ó dois pontos baixos e vou seguir fazendo assim tá em cada elo eu faço dois pontos baixos então aqui para terminar eu vou dar uma duas três lançadas aqui no último ponto um ponto alto triplo ok é cara assim ó tá bom faço uma correntinha viram aqui eu vou repetir novamente tá mais uma carreira em pontos baixos um ponto baixo pra cada ponto então aqui a quinta carreira é novamente mais uma carreirinha de pontos baixos ok então é assim que eu vou seguir fazendo a quinta carreira estou aqui na próxima é só voltar a fazer aqui né as correntinhas eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez ok por um aqui no seguinte um ponto baixo pego aqui por trás puxa aqui uma laçadinha fazendo um ponto baixíssimo e vou repetir novamente ok então é só seguir fazendo esta carreira tá e as demais aqui eu quero explicar uma coisa pra vocês olha só na quarta carreira tá onde tem aqui os pontos baixos então por exemplo eu fiz aqui cinco correntinhas e fui fazendo ponto baixo pegando no elo aí eu voltei fazendo ponto baixo tá quando eu chegar no último ponto aqui da quarta carreira eu vou fazer apenas este ponto baixo eu vou fazer apenas este ponto baixo tá as correntinhas eu não faço porque se eu fizer eu estar aumentando um ponto tá bom então só eu não posso aumentar então só faço até aqui tá então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau